Boa tarde, pessoal, boa tarde a todos. Agradeço à comissão do Café Consciência pela oportunidade de falar um pouco sobre um dos desdobramentos do meu pós-doc. E, para mim, é um assunto muito interessante, relativamente novo e desconhecido. E é impressionante a forma como ele ficou sem ser estudado por tanto tempo. Logo eu vou explicar melhor como é que foi isso. Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre o que são os padrões de interferência das asas dos insetos, para depois buscar aprofundar nessa questão se eles podem ter um significado biológico, se eles podem ter uma função biológica. Peço que, se tiver qualquer problema de sincronia ou de voz, por favor, se alguém puder me avisar, por favor. Bom, eu começo a falar sobre os padrões de interferência, com essa frase da pesquisadora, que trouxe esses padrões de interferência para uma discussão. Quem descobriu as coisas mais interessantes sobre eles mais recentemente, dá para ver que é uma tese de doutorado bastante recente, de 2012. E ela fala, então, que o conhecimento acumulado sobre os insetos nesses últimos dois séculos é imenso. E é difícil de imaginar alguma grande área que ainda não tinha sido explorada. Lógico, a gente tem muita espécie nova para descrever, muitas coisas para descobrir sobre os insetos, mas a gente imagina que pelo menos um pouquinho de cada área a gente já começou a explorar. Os padrões de interferência são uma exceção a isso, são algo que foi descoberto relativamente recentemente, e que, como ela coloca aqui, eles estavam muito bem escondidos. Então, quando a gente estuda um inseto muito pequeno, por volta de milímetros, ou às vezes até podendo chegar em centímetros, alguns pesquisadores optam por, como meio de estudá-los em maior detalhe, e de preservá-los a longo prazo, montam essas lâminas, esses slides, né, essas lâminas para examiná-los em uma microscopia ótica, e, então, nessa lâmina eles dissecam o espécie, colocam cabeça, asa, tórax, pernas, né, em diferentes laminas, que são, então, coladas nessa lâmina e fica ali preservada por séculos, né. Então, é o que é importante a gente notar aqui, é que, então, alguns grupos de pequenos insetos, são, dependendo da preferência do pesquisador ali, né, eles são principalmente estudados através de lâminas, e a coleção biológica desses pequenos insetos está quase toda em lâminas, né, a gente vê uma coleção biológica quase só montada de lâminas desses pequenos insetos. A asa deles, então, está ali, né, em uma dessas lâminas, e ela é estudada em maior detalhe no microscópio ali, usando essa lâmina. Então, as asas dos insetos, né, elas são estruturas muito informativas, a gente já vem estudando elas há muito tempo, né, elas têm informações, aqui no caso é uma prancha, né, de asas de espécies de um mesmo gênero, e a gente vê diferenças significativas entre essas espécies. Então, essas asas podem fornecer esses caracteres que nos ajudam a identificar as espécies, podem fornecer caracteres em uma análise filogenética, e por aí vai, né, é uma estrutura realmente muito informativa, né, dos insetos. E chama a atenção, diversas características das asas chamam a nossa atenção e já têm sido estudadas há um tempo, né, como, por exemplo, manchas nas asas, que é uma, geralmente, é uma estrutura que é dimórfica sexualmente, às vezes só o macho apresenta manchas nas asas, e isso já foi estudado em termos de padrões macroevolutivos, como eu mostro aqui nessa primeira figura, né, ou em termos de controle genético, né, como tem esse outro trabalho aqui, já mostrando que são diferentes partes do gene hielo, que fazem grupos próximos de hidrosófila apresentarem ganhos independentes de mancha na asa, como o... em termos de biologia, de comportamento, né, de como os machos usam essas asas manchadas na corte, e já foi descoberto várias coisas interessantes de que machos com mancha na asa usam essas asas mais frequentemente durante a cópula do que machos que não tem mancha na asa. Então, essa questão das manchas nas asas é uma questão que já foi bastante estudada, né, tem muita coisa a se descobrir ainda, mas que a gente já, pelo menos, começou a entender um pouco. Outra coisa importante, outra característica importante das asas, que já foi bastante alvo de, pelo menos de uma pesquisa inicial, né, que são os padrões de cores estruturais, né, como o da asa das borboletas, que... do gênero morfo, por exemplo, em que não há nenhum pigmento azul, mas, mesmo assim, a asa delas é azul, por uma característica estrutural dela, né, essas asas possuem, então, escamas, e quando a gente olha no microscópio, a gente vê que são compostas por essas diferentes camadas pelas quais a luz passa, e os diferentes comprimentos de onda dessa luz, então, são separados, né, a gente tem o comprimento de onda azul, ele é refletido quando os outros comprimentos de onda são transmitidos até a base ali, onde é pigmentada e absorve os outros comprimentos de onda, né. Então, por isso que a gente, quando a gente olha para uma asa de um amorfo, a gente vê ela da cor azul, porque só a cor azul é refletida por essas estruturas da escama da asa delas, né. Então, essa questão de cores estruturais, ela já está mais relacionada aos padrões de interferência que eu vou falar aqui, e ela já é um pouco, já se conhecia pelo menos há um pouco mais de tempo, né, do que os padrões de interferência, os outros padrões de interferência. Pelo menos com relação a a tensão se voltada para esse tipo de característica, né. Então, aqui são dois insetos, né, numa folha, e a gente vê que na asa deles, a gente vê uma reflexão de colorida, né, de roxo, azul, verde, amarelo, e nesse aqui não dá para ver tanto, né, às vezes pode ser uma questão de ângulo, e vale citar, né, vale comentar que são asas totalmente membranosas, né, elas não têm cor, são asas hialinas essas. Mas, por alguma característica, algum efeito físico, que eu vou falar agora e em seguida, essas asas estão refletindo essas cores bem drásticas, né. Esse padrão de reflexão das asas de hialinas, de insetos, ele já vem, ele já é notado desde antes do Darwin, né, aqui um artigo de 1843, comentando que essas asas, então, diáfanas, né, asas membranosas, sem cores, elas, quando olhadas em algum ângulo, ou sob uma determinada luz, elas apresentam, então, tons de laranja, roxo, azul, e que isso se constitui, então, como uma iridescência. Isso, então, foi notado, né, por esses pesquisadores, já há muito tempo, só que foi considerado como uma iridescência aleatória, que, dependendo da forma que a gente olha, isso ia variar, e a gente poderia, então, olhar uma mesma parte da asa, sob diferentes ângulos e ver, na ideia deles, né, e ver que ela tem diferentes cores, porque ela seria uma iridescência variável, né, não aleatória, mas variável, né, vale notar que essas cores são as mesmas cores que a gente observa numa bolha de sabão. Então, tanto essa reflexão das asas membranosas dos insetos, né, como as bolhas de sabão, elas têm essa, vamos falar um pouquinho mais aprofundado delas agora, elas têm esse efeito por uma, o que é chamado de interferência de filme fino, né, que é uma propriedade física, então, desses filmes finos e transparentes, né, de reflexão e transmissão da luz. Como que isso acontece, né, aqui a gente tem uma luz, vamos dizer que é uma luz solar, né, sendo incendida no filme fino, e quando ela atinge a membrana superior desse filme, parte dela é refletida, e parte dela é transmitida. Isso dependendo do comprimento de ondas, né, dos diferentes componentes, das diferentes cores, né, dessa luz, que é a luz do sol. Então, essa luz que é transmitida, ela continua por dentro do filme, e quando ela atinge a margem inferior do filme, ela é refletida, ela pode ser, parte dela é refletida, e aí, e essa parte refletida atinge, então, a superfície do filme de novo, e aí tem outra, e ela segue uma pequena mudança de ângulo, né, e a outra parte é transmitida por, através do filme, né. Então, o que acontece é, essa luz solar que é transmitida por dentro do filme, quando ela reflete, a parte dela que reflete, de volta para a superfície do filme, ela chega a interferir nas outras ondas que estavam batendo na superfície superior do filme, e aí, então, ocorre o que chama de interferência, né, essa onda interfere com a outra onda que estava sendo refletida, e aí a gente tem a geração de um outro padrão de cor, né, nessa superfície do filme fino, certo? Então, esse fenômeno é o que causa essas cores, tanto na bolha de sabão, quanto na asa transparente dos insetos, e ele, então, é determinado, tem algumas características que influenciam quais cores a gente vai observar aqui na superfície do filme fino, aqui na superfície onde as interferências estão acontecendo. Essas características são, principalmente, então, a espessura do filme, né, porque um filme mais espesso, essa luz transmitida caminharia mais, e aí atingiria uma outra parte do filme, da superfície do filme, e a angulação, né, da incidência da luz, dependendo se variar a angulação, pode ser que o caminho que ele vai fazer é diferente, o caminho que as ondas vão fazer vai ser diferente, e, então, ela pode refletir em uma outra parte do filme fino. Então, quando a gente vê uma bolha de sabão mudar de cor, como nesse vídeo, o que a gente está vendo aqui, ela mudar de espessura, né, o sabão está descendo, e a espessura da parte superior dessa bolha, ela está ficando cada vez mais fina, e quando esse filme, então, fica mais fino, há toda uma mudança nessa dinâmica da transmissão e reflexão da luz, e a gente passa a enxergar outras cores mudando de local aqui na superfície do filme fino, certo? Então, a ideia é basicamente essa, né, acho que não tem por que a gente aprofundar muito mais que isso, tem mais detalhes físicos aí, mas a ideia é basicamente essa, e essas cores, então, que vão ser refletidas nessa parte superior do filme fino, elas seguem essa escala, que é chamada de escala Newton, e, então, dependendo principalmente da espessura do filme, a gente tem diferentes cores aparecendo aqui na superfície do filme fino, então, aqui, conforme a espessura do filme aumenta, a gente vê que o padrão de cor vai mudando, principalmente por essas características das ondas, né, que compõem a luz solar. Duas características, duas coisas importantes, então, é que apenas, geralmente, apenas 20% da luz é refletida como, por essa interferência, né, que a gente está comentando, enquanto os outros 80% são transmitidos através do filme. Então, se a gente tem um fundo branco aqui atrás desse filme, esses 80% de luz vão incidir nesse fundo branco e vão ser refletidos e vão tomar conta da reflexão que a gente observa quando a gente olha para esse filme fino. Então, a gente não consegue enxergar esses 20% de reflexão porque esses 80% estão tomando conta de toda a reflexão, de boa parte da reflexão que a gente enxerga. Então, para que a gente possa ver esses padrões de cores nas asas dos insetos, a gente precisa de um fundo preto, que cancele esses 80% de luz que foram transmitidos através do filme, certo? Outra coisa importante é que quando a gente coloca essa asa, então, de um inseto, agora falando mais especificamente da asa, em um meio como o bálsamo do Canadá, a refração do bálsamo do Canadá, ela interfere em toda essa dinâmica de transmissão e reflexão que eu comentei com vocês. então, por isso que quando a gente monta uma lâmina com o bálsamo do Canadá dessas asas, a gente não consegue enxergar esses 20% de luz que são gerados por interferência, como eu comentei. Então, nessas coleções que são compostas inteiramente ou principalmente por lâminas, a gente não consegue enxergar os padrões de interferência. e é por isso, esses são os dois principais motivos, acredito eu, que os padrões de interferência das asas dos insetos ficaram tanto fora de discussão por tanto tempo. Então, a Shevtsova, em 2011, 2012, ela estuda a física desses padrões de interferência, que ela chama, então, de Wing Interference Patterns, ou WIPS, como eu vou chamar daqui em diante, e ela vê que aqui, então, em diferentes famílias de Deepter, a gente tem padrões muito interessantes de cor que são refletidos por essa interferência de filme fino que eu comentei com vocês. E uma pergunta crucial, então, para a gente saber se essa é uma informação relevante que merece ou que que pode render bons resultados se estudada, é se esses WIPS, se eles são uma iridescência variável ou se eles possuem uma certa estabilidade. Será que se eu olhar, então, a asa por diferentes ângulos, eu vou enxergar na mesma parte da asa diferentes cores? Se for esse o caso, talvez não seja uma estrutura tão interessante, uma característica tão interessante de ser investigada porque isso é muito variável, não é conseguir encontrar nenhum padrão, quase. para responder isso, se eles são uma iridescência variável, eu vou fazer um pequeno parêntese aqui, para explicar um pouquinho da funcionalidade das asas dos pequenos insetos. Que as asas dos pequenos insetos, então, elas precisam ter uma resistência, elas foram selecionadas a ter uma resistência para aguentar os movimentos do voo e as deformações que o voo causa na morfologia da asa, mas, ao mesmo tempo, como eles são muito pequenos, ela não pode ter um peso muito grande, porque eles não conseguem ter um aparato muscular muito grande para bater essas asas. Então, no geral, as asas dos pequenos insetos têm poucas veias, diferentemente de uma asa de uma libélula, por exemplo, como eu mostro aqui, cheia de veia, que dá sustentação à asa, por essa questão de peso. Os pequenos insetos compensam isso através dessas corrugações nas asas, a gente vê que ela é toda dobradinha, e essas corrugações, então, oferecem mais resistência à asa. Por consequência, essas corrugações, o topo dessas corrugações são justamente são justamente o que a gente enxerga como os UIPs, como os padrões de interferência. Eles atendem aquelas características que eu comentei com vocês, e quando a gente coloca contra um fundo preto, a gente enxerga, então, que bem o topo dessas corrugações é a região que expressa esses UIPs, que expressa, não, que reflete esses UIPs. Então, por essa característica arredondada e pela asa do inseto, manter a sua espessura constantemente, os UIPs são, como a Shevitsova define, são padrões estruturais estáveis, a gente, dependendo do ângulo, a gente pode não enxergar eles, mas quando a gente enxergar eles, como a gente vê sempre o topo dessas corrugações, a gente vai estar enxergando a mesma espessura que vai gerar o mesmo UIP. Então, a coloração que a gente enxerga de UIPs nessas asas, ela é estável, a gente pode olhar e vai sempre ver a mesma cor na mesma área da asa. Então, isso já chama atenção, já nos faz pensar em possíveis possíveis questões que a gente pode explorar, sabendo disso, sabendo que são padrões estáveis. uma delas, que é uma informação muito interessante, é a gente saber, quando a gente, existe já, uma escala Newton calibrada para o índice de refração da quitina, que é um material que compõe as asas dos insetos, então, por a gente saber já qual que é a espessura que gera determinada cor nessa escala adaptada para o índice de refração da quitina, a gente consegue saber pelo WIP qual que é exatamente a espessura da asa naquele determinado ponto. Então, aqui a gente vê os diferentes pontos da asa dos insetos e com um método simples, que não precisa às vezes nem de dissecção, a gente consegue ter uma informação muito interessante como a espessura da asa dos insetos nessa determinada região. uma outra então, quando isso começou a ser olhado com mais cuidado, a gente descobriu todo, a chefe de sova descobriu todo um sistema de informações e caracteres muito interessante e a gente aqui estava debaixo do nosso nariz esse tempo todo, mas a gente não via simplesmente por não colocar contra um fundo preto ou por pensar que era uma iridescência variável, então cores muito interessantes que começaram a ser usadas tanto no reconhecimento de espécies como caracteres de diagnósticos, passaram a ser usadas como caracteres em análises filogenéticas e como a gente vê aqui, como os insetos no seu ambiente natural muitas vezes tem o IPE por estarem contra um fundo preto tem o IPE refletido começou-se a pensar se esses IPEs poderiam ter um papel de sinalização se os insetos já que eles têm essa reflexão lá se eles poderiam usar essa reflexão com uma função de sinalização algumas evidências que a chefe de sova elenca que poderiam apontar esse papel de sinalização seria que os padrões de interferência então os IPEs eles têm um dimorfismo sexual em algumas espécies o macho apresenta um IPE diferente da fêmea eles em alguns casos também são espécies específicas e já se observou também o display machos fazendo o display a corte usando essas asas que são totalmente transparentes então isso seriam evidências ainda um pouco sutis de que os IPEs poderiam ter algum papel de sinalização na biologia dos insetos e mais recentemente dois estudos investigaram a relação então dessa sinalização dessa possível sinalização com seleção sexual e esse estudo então de Catayama e colaboradores analisou diferentes reflexões de IPEs em espécimes de hidrosófila melanogaster e viram que IPEs que tem determinadas matizes de cor e saturação tem uma maior atratividade para as fêmeas as fêmeas tem uma preferência por machos com IPEs com determinadas matizes e determinadas saturações Hawkins colaboradores no ano passado fizeram esse estudo bastante interessante usando então estudando uma população de hidrosófila simulans que eles dividiram então dessa mesma população eles criaram uma população que estaria sob um regime de seleção sexual mais intenso com uma proporção de machos muito grande em relação a de fêmeas na população e uma outra população que não teria seleção sexual em que as cópulas seriam feitas só de pares isolados de um macho e uma fêmea e deixaram então isso por 68 gerações vou conferir por 68 gerações e observaram então no fim dessas 68 gerações qual que foi o resultado em termos de whips dessas duas populações a variação de whips que os machos e as fêmeas teriam dentro de cada uma dessas populações e eles viram então que na população que tinha a seleção sexual mais intensa existia uma variação maior de whips do que nas populações que não tinham a seleção sexual intensa tanto com relação a matiz como com relação ao contraste então eles concluíram que essa variabilidade de whips que a seleção foi gerada por a seleção sexual pela preferência das fêmeas sobre os machos que estariam naquela seleção sexual intensa então eles associam seleção sexual à existência de a seleção sexual estaria atuando sobre os padrões de interferência a lares então esse é o por fim acabei um pouquinho dessa introdução esse é o gênero que eu estudei em maior detalhe no projeto de pós-doc é um gênero que tem então 100 espécies e essas 100 espécies apresentam os machos apresentam características das asas que a gente já é suspeitado que podiam estar relacionadas a uma sinalização como manchas nas asas 20 dessas 100 espécies possuem manchas nas asas dos machos além disso existem então machos com microtríqueas bastante desenvolvidas na asa ou as veias dos machos às vezes da asa dos machos elas estão bem modificadas a gente vê algumas espécies aqui com um amplo espaço entre essas veias a gente já então suspeitava que essas características sendo de dimórficas sexualmente elas podiam estar relacionadas a alguma função de display de corte então já que os whips estavam sendo discutidos nesse contexto de seleção sexual e de sinalização e corte a gente buscou investigar como é que são os whips dessas 100 espécies ou das que a gente na verdade das que a gente tinha acesso e aqui é uma das fotos mais bonitas que eu consegui e uma coisa a primeira coisa que me surpreendeu foi que no geral esses whips dessas espécies desse gênero eles são muito eles possuem quase que o mesmo padrão é o que chamam de padrão striatiforme são faixas de whips que percorrem a asa e essas faixas de whips a gente consegue então saber a espessura da asa nesses pontos e a gente vê que elas então vão daqui do ápice da asa de uma espessura mais fina para a base da asa de uma espessura mais grossa certo aqui então alguns dos whips que a gente fotografou dessas espécies desse gênero vem dá para notar quase todas com esse padrão striatiforme e comecei a reparar que as espécies maiores as espécies que tinham um tamanho de corpo maior elas possuíam então os whips correspondentes a espessuras de asa maior do que as espécies que tem um tamanho de corpo menor elas possuem aqui a gente vê que o whip dela começa num azul claro que seria por volta de 250 de espessura aqui e aqui esse aqui já não tem nem o azul claro nem o amarelo e já começa no roxo então comecei a pensar se os whips nesse gênero eles não poderiam estar mais relacionados ao tamanho do corpo do que a qualquer característica de sinalização e porque se a gente consegue demonstrar essa correlação das cores e da espessura da asa com o tamanho do corpo como é esperado por uma simplesmente por uma isometria toda aquela discussão de que os whips poderiam ser estruturas de sinalização poderiam estar sob seleção sexual ela adquire algumas outras hipóteses que eu vou falar pra vocês mais pra frente um pouquinho então o primeiro passo nosso era tentar investigar se existe essa correlação então da espessura da asa com o tamanho do corpo da espessura da asa como demonstrada pelos whips com o tamanho do corpo então eu busquei uma forma de quantificar essa espessura da asa através dos whips eu tracei uma linha aqui representativa da asa por entre essas duas veias e fiz essa faixa representativa dos whips que percorre essa linha pra cada espécie então peguei cada uma dessas espécies eu fiz uma dessas faixas e aqui são as faixas de cada espécie em relação ao comprimento do corpo o tamanho do corpo dessas espécies a gente vê que eu organizei então o tamanho do corpo do menor pro maior e conforme o tamanho do corpo aumenta a gente vê que alguns whips de fato ou ficam muito restritos à margem da direita aqui da figura ou quase não existem mais o amarelo o azul eles quase não existem nessas espécies maiores enquanto que esses outros whips eles vão ficando cada vez mais ocupando um espaço cada vez mais um espaço cada vez maior da asa e de fato quando a gente então quantifica isso essa espessura da asa e coloca num gráfico aqui então seria a espessura da asa pelo tamanho do corpo a gente vê que bichos maiores de fato tem uma espessura da asa maior uma outra forma da gente investigar essa correlação foi então utilizar a nossa árvore filogenética que a gente obteve por gênero e fazer testes de correlação então entre o comprimento do corpo e a espessura da asa medida pelo whip nesses testes de correlação então a gente simula a evolução dessas duas características como através de um modelo de evolução independente e através de um modelo de evolução dependente e a gente vê a probabilidade de cada um desses modelos de acomodar os nossos dados então esses são os valores que eu obtive de probabilidade de verossimilhança e quando a gente compara então esses valores de verossimilhança através dessa comparação de verossimilhança de probabilidades a gente vê que esse valor obtido não vou entrar muito a fundo aqui mas é um valor que significa que o modelo de evolução dependente que tem uma verossimilhança maior notem que é negativo os valores então ele tem uma verossimilhança maior a comparação dos modelos nos indica que esse é um valor que indica que além de ser maior é uma evidência é é é é uma forte evidência de que é um de que esse é um modelo que explica é realmente melhor os nossos a correlação entre as estruturas né a correlação ou não entre as estruturas então basicamente o que essas probabilidades nos dizem é que o modelo de evolução dependente ele de uma forma consideravelmente maior ele consegue acomodar melhor os nossos dados e ele sim aponta que o comprimento do corpo deve estar relacionado à espessura da asa medida como um whip então isso é ainda não existe na literatura uma demonstração de que o whip pode estar relacionado ao comprimento do corpo não uma demonstração assim como a gente fez através da simulação da evolução em cima da árvore e isso então traz um elemento novo para a discussão então se antes a gente entendia que a seleção sexual atuava sobre o whip a gente entendia que as fêmeas tinham essa preferência por determinados whips e a vantagem que elas tinham de ter essa preferência é que escolhendo machos que tinham whips mais atrativos elas teriam a prole macho mais atrativa já que essa prole macho poderia hergar aquele whip mais atrativo então o que a gente entendia pelos resultados da literatura é que a preferência das fêmeas por determinados whips tinha como vantagem a atratividade da prole que aquelas fêmeas teriam quando a gente faz essa associação entre o whip e o comprimento do corpo a gente pode pensar em uma outra hipótese a gente pode pensar que as fêmeas então ao selecionarem os machos mais atrativos com os whips mais atrativos elas poderiam estar selecionando machos com determinados comprimentos do corpo e o comprimento do corpo já pode ser entendido como uma característica que fornece outras vantagens para aquelas fêmeas né elas poderiam então selecionar por exemplo machos maiores através dos whips como sinalização são né e aí então a prole delas né a prole das fêmeas e dos machos teriam uma sobrevivência maior né ou qualquer outro aspecto adaptativo melhor né que estaria sendo selecionado por seleção sexual e uma outra hipótese ainda que pode ser gerada a partir dessa correlação é entender que às vezes o whip não é o sinal selecionado às vezes as fêmeas estão selecionando os machos pelo tamanho do corpo naqueles dois experimentos né daqueles dois estudos que eu comentei com vocês e e o whip estaria tendo aquela variabilidade maior nessas populações como uma consequência indireta de uma pressão de seleção das fêmeas sobre o tamanho do corpo dos machos então nesse caso que seria o sinal não seria mais o whip poderia ser o comprimento do corpo né então essa correlação que a gente está tentando demonstrar através dessas análises né ela nos traz essas outras perguntas sobre e nos faz questionar a própria ideia de que o whip poderia ter um significado biológico sabe como uma estrutura de sinalização bom então só comentando né que estudos que mostram então as fêmeas selecionando os machos de acordo com o tamanho ele já tem já tem diversos estudos com diferentes grupos né aqui é um estudo bem clássico do Tornhill de 1983 que mostra então que as fêmeas mecóptero ao copular com um macho maior elas tendem a colocar mais ovos do que quando elas copulam com um macho menor então isso é uma forma que chamam de seleção sexual críptica pelas fêmeas né selecionar os machos que teriam maior tamanho corpóreo então só finalizando né como é que a gente poderia então investigar né possíveis futuros estudos né qual dessas hipóteses poderia ser mais corroborada a questão do dimorfismo sexual ela parece ser acomodada pelas duas né pelas duas hipóteses as fêmeas então estariam selecionando aqui machos determinadas formas como aqui também né então tanto o comprimento do corpo como o hip poderiam ser dimórficos sexualmente segundo as duas hipóteses a corte com asas transparentes se isso começa a ser encontrado em outras espécies isso começa a ser mostrado como um comportamento comum isso parece corroborar mais essa hipótese mesmo de que o hip é o sinal que está sendo selecionado né já que os machos estariam usando essas asas transparentes durante a corte se a gente encontra então também né o hip com padrões irregulares de cores né não aquela cor striatiforme como eu mostrei para vocês mas alguns desenhos mais recortados algumas estruturas assim isso seria parece que seria melhor corroborado por essa ideia né de que a de que a seleção sexual estaria atuando no hip como uma sinalização né já que a gente vê estruturas de sinalização que tem desenhos mais elaborados né como manchas nas asas e outras estruturas que a gente já sabe que tem essa função e por fim é a última experimento que pode ser feito para tentar esclarecer um pouco melhor essa história é fazer experimentos de cópula em cenários de fundo claro né o fundo claro o fundo branco ele como eu comentei ele vai ser os 80% da luz que vai tomar conta da reflexão então quando a gente tem um fundo branco o hip praticamente não não é não é não é visível né então nesses experimentos a gente consegue anular essa variável e e se mesmo com um fundo branco né a gente enxerga essa maior variabilidade de whips a gente pode pensar que essa variabilidade surgiu como um produto indireto da seleção sobre o tamanho do corpo por exemplo certo bom eu queria agradecer o meu supervisor o Eduardo o meu o meu orientador de mestrado doutorado Dalton todos os meus colegas de laboratório as agências de fomento a CAPES a FATESP e ao laboratório ao programa de entomologia e ao café com ciência e a todos os colegas de laboratório que foram todas essas pessoas foram fundamentais para o meu desenvolvimento e para desenvolvimento de todas essas ideias e gostaria de agradecer também a a a todas as pessoas que discutiram essa essas questões comigo muito obrigado e agradecer a todos que estão assistindo muito obrigado pessoal